O programa de aquisição de alimentos do governo federal foi essencial para muita gente durante a pandemia, atendendo principalmente quem planta e quem precisa de alimentos. Foram gastos quase 650 milhões de reais. O valor mais alto dos últimos seis anos permitiu que 70 mil pequenos produtores continuassem produzindo e o resultado de 150 mil toneladas de alimentos foi levado a 12 milhões e meio de pessoas, atendendo creches, escolas, asilos e famílias em situação de vulnerabilidade. Os agricultores vendem os alimentos para o governo federal por valores entre uma faixa, entre um preço mínimo e o de mercado. Por meio do programa, os órgãos compram os alimentos da agricultura familiar sem necessidade de licitação. Cada unidade familiar deve obedecer o limite anual de vendas de 8 mil reais. Para as organizações fornecedoras, esse valor é de 500 mil reais, desde que respeitados os limites por unidade familiar.